Pra que dizer que eu te amo, se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante, o que eu sinto por você Se não me quer apague a luz, me peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo, se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante Quai, seu app de vídeos curtos